6 horas e 38 minutos agora, um ônibus suspeito chama a atenção de auditores da Receita Federal. Aí, beleza. Vamos fazer o quê? Vamos embora, vamos fazer uma revista. Vamos dar uma olhada no que está acontecendo por aqui. Encontram cocaína. A cocaína estava escondida nesse veículo que fazia a linha Foz do Iguaçu-Fortaleza. Era um ônibus desse de linha. Veja. Dois compartimentos acima dos bancos dos passageiros. Um serviço de inteligência da Receita Federal apontou que o veículo estaria transportando mercadorias contrabandeadas do Paraguai. No dia, foram encontrados diversos pacotes de cigarros e outros produtos de descaminho, como perfumes e azeite. Por conta disso, o ônibus foi retido, levado até a delegacia da Receita Federal. Havia mais tickets de passagem do que passageiros presentes no ônibus. Isso chamou a atenção também. Os servidores encontraram dois fundos falsos e 25 sacos pretos. O ônibus onde a droga estava fazia a linha Foz do Iguaçu-Fortaleza. Era um veículo de uma empresa de transporte de passageiros. A responsabilidade pela droga nós vamos apontar com base nas informações que nós temos. Então, nós temos o proprietário do ônibus, o proprietário da empresa transportadora, o motorista e o preposto dessa empresa que trabalha aqui em Foz do Iguaçu. Esquisito, né? Bastante esquisito. Se tinha fundo falso, tinha tudo. É porque isso era frequente, concorda? Faltando...